Boa noite. Foi enterrado agora há pouco o corpo da menina de três anos que morreu num desabamento ontem à noite no bairro do Uruguai, em Salvador. A pequena Ana Carolina Soares estava no quintal de casa brincando com um amiguinho quando a parede do banheiro caiu em cima dela. A menina conta emocionado o que viu quando chegou ao local logo após o trágico acidente. Só vê as pernas, não vê mais o corpo dela, não vê mais a cabecinha dela, os braços, só as pernas dela. A pequena Ana Carolina Soares Silva, de três anos, morreu sob os escombros da parede deste banheiro desativado no quintal de casa. A área do fundo era pouco utilizada pela família, mas era o local preferido pelas crianças para brincar. No momento do acidente, Ana Carolina estava com um cauan de três anos, que também ficou ferido. Ele levou uns pontinhos na perna, que é uma pedra que ela machucou, aqui assim à frente da perna dele, e faturou um pouco embaixo. E depois de outro dia eu vou ter que tirar o ponto para poder eles botar a paleta. Segundo os vizinhos, as duas crianças brincavam penduradas nesta corda, que era amarrada à parede do banheiro. O muro não suportou o peso e caiu em cima das crianças. Este vizinho ajudou a prestar socorro a Ana Carolina, que já chegou sem vida ao hospital. A mãe dela veio em desespero, segura aqui, segura aqui, que a mãe dela era um pouco pesada, não letou correr. Quase caiu com ela na rua e um colega meu pegou a menina, saiu correndo em desespero, botou num carro lá na rua principal. Chegou no pano de Roma, quando foi por volta de sete horas, chegou a notícia que a minha tinha falecido. A polícia investiga se a construção era irregular. A família da garotinha vai ser ouvida ainda esta semana. Está preso na delegacia de homicídios em Salvador, um dos acusados de participar dos assassinatos de duas pessoas em abril deste ano, no bairro de São Caetano. Danilo Santos de Pinho, de 24 anos, foi preso numa operação policial na localidade conhecida como Sussunga, em São Caetano. Ele seria um dos três homens que chegaram em duas motos já atirando contra Alexandro Vasques Lima e a universitária Aline de Santana Oliveira durante a festa de aniversário de um amigo das vítimas na rua Aristóteles Góes, no dia 11 de abril. Uma terceira pessoa também foi baleada, mas sobreviveu. Danilo também é acusado por outros crimes. Acusado de homicídio, trafo de droga, não só o duplo homicídio que nós estamos agora, que relacionou a prisão, que é a de Alex, a universitária Aline, como também outras pessoas foram mortas no local. Ele está com prisão decretada e nós estamos aqui tentando conseguir testemunhas que possam prestar declarações. De acordo com as investigações, os autores do crime são traficantes da região de Sussunga e mataram Alexandro por conta de uma rixa. Os outros dois envolvidos num duplo homicídio, conhecidos como Dadinho e Branquinho, ainda estão sendo procurados pela polícia. Fuga de presos em Candeias, na região metropolitana de Salvador. Sete detentos conseguiram escapar nesta madrugada. Eles cerraram as grades da cela e usaram uma corda feita com lençóis para ter acesso à área externa da delegacia. Entre os fugitivos estão homicidas, estupradores e assaltantes. Até agora, ninguém foi recapturado. Uma quinta-feira com muitos acidentes em Salvador. Três foram registrados por nossas equipes de reportagem. Na BR-324, um pedestre foi atropelado por um caminhão embaixo da passarela da Brasil Gás. A vítima, que ainda não foi identificada, não resistiu e o motorista do veículo fugiu do local. Na Avenida Garibaldi, este carro bateu num poste e ficou parcialmente destruído. O motorista foi atendido pela equipe do SAMU. A Transalvador não soube informar a causa do acidente, que aconteceu de madrugada. E na Avenida Joana Angélica, no centro da capital, o motorista perdeu o controle da direção, subiu na calçada e atropelou um morador de rua que dormia no local. A vítima teve o corpo prensado entre o carro e o muro. As identidades do motorista e do atropelado não foram reveladas. Uma discussão entre vizinhos por causa do volume do som na casa de um deles terminou em tentativa de homicídio. O caso aconteceu em Feira de Santana, nesta madrugada. Roldão Alves Pereira, de 54 anos, ouvia som quando o vizinho Antônio Domingos dos Santos Filhos, de 51, pediu que ele baixasse o volume. Os dois brigaram e Roldão pegou uma foice, atingindo Antônio no braço e na perna. Ele estava internado, mas já teve alta. O acusado foi levado para a delegacia. Daqui a pouco, ao vivo, o movimento de saída de Salvador nesta véspera de feriadão. E ainda hoje, a entrada de carros na Praia do Forte vai ser limitada. Visitantes reclamam da medida que começa a valer até o Réveillon. Você vê agora imagens ao vivo feitas da Torre da TV Itapuã. Esta é a região do Dique do Tororói, em Salvador. O movimento está tranquilo. Agora, às 6 horas e 46 minutos. O Bahia Record. Bahia Record. Oferecimento.